Oi gente, estou aqui nesse sítio, aqui muito bom, de 9 mil metros quadrados, quase um hectare, olha essa vista, maravilhosa, com chalézinho, uma casa para reforma aqui, duas propriedades, por um preço muito bom, e eu estava aqui comendo, olha aqui, o tanto de fruteiras, mas acerola, eu adoro acerola no pé, do maior valor, olha como é que está o chão, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog, aqui no sítio, em plena aqui, perto da hora do almoço, olha aí, coisa boa, para vocês terem ideia, ir mostrando para o cliente aqui, ir mostrando essa belezura aqui, que vocês sem noção, podem descer tranquilamente, com vista, que dá para ver até Canidé, que vocês nem imaginam, olha aqui, muito, muito bom, mostrar aqui para vocês, eu andando aqui, eu estava, aqui, olha essa árvore aqui, eita, olha o dia, olha esse vento, e tem uma pitombeira, olha essa casa aqui para reforma, olha pessoal, são dois quartos aqui, nessa casa, e eu aqui, olha, a vista linda, uma área rural mesmo, olha o chalé, como é lindo, e eu estou aqui, mostrando aqui para vocês, para vocês terem ideia, de como é, essa vista, essa propriedade, olha aí, dá para você ver tudo, as árvores, as plantas, olha aí, eu estou aqui descendo, mostrando aqui para vocês, para vocês verem aqui, olha aí, olha aqui, que coisa linda, olha essa vista aqui, deste lugar, muito, muito bom, olha a pitomba, lotada de pitomba, olha aí, aqui nesse sítio, que está havendo, aqui no Guaramiranga Block, que a Patrícia está vendendo para você, com um chalézinho de uma suíte, um banheiro, um mesanguino, tá, tudo aqui, olha, para você ter ideia, né, e esse terreno, você vai andando normalmente, bom demais, viu, vocês não têm noção, aqui, para vocês verem, você vai descendo normalmente, aqui, nesse terreno aqui, tranquilamente, olha aí, vocês verem e verem aqui, vem, 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 vem para Guará, vem para o Guaramiranga, blog, Móveis na Serra, comigo, com a Patrícia Leitão, é isso aí.